Muito louco, muito louco e vou atrás De que não posso ser mais isso É difícil me satisfar Eu não consigo ver que é um bicho Eu não consigo ver que é um bicho Mas é tudo mais é normal Mas atrás fecho assim Um outro jogo mais normal Muito louco, muito louquinho atrás De que não posso ser mais isso É difícil me satisfar E eu não consigo ver que é um bicho É um bicho que me traz paz Mas é tudo mais é normal Talvez até fecho assim Um outro de outro mesmo Não consigo ver que é um bicho 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 Tchau Música 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Pra levantar, desacomantar, só eu pra esconderar Pra levantar, só eu, só eu, só eu, só eu Eu, 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 eu Eu fiquei achando agarrando, desacomantando, pra esconderar Se lutar e com você Se lutar e com muita conectade Sou eu, sou eu, sou eu A chuva caiu... Sou eu... Sextou, a chuva caiu Suva caiu, solos, injustos Pra expect dólares acomodados Eu sou, eu sou, eu sou A chuva caiu playoffs Sonar os acomodados, acomodados É só a churragari É só a churragari A churragari Chau que se acomodados É só a churragari Pra espantar os acomodados E eu sou, eu sou, eu sou A chuva caindo pra espantar Pra espantar os acomodados Eu sou, eu sou, eu sou A chuva caindo pra espantar os acomodados E eu sou, eu sou, eu sou A chuva caindo pra espantar A chuva caiu pra... 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 A chuva caiu pra...